O último boletim médico sobre o estado de saúde da cadela Menéria, divulgado neste domingo pela clínica veterinária onde ela está internada, informou que o animal está reagindo bem aos medicamentos e deve receber alta em poucos dias. Mas que ainda não sabe dizer se Menéria vai voltar a enxergar ou não. Os ferimentos foram feitos a golpes de barras de ferro. O objeto já foi encaminhado para a Delegacia Especial do Meio Ambiente, que está a um passo de terminar as investigações. Já colhemos diversas oitivas, diversas testemunhas já depuseram aqui na DEMA. O suspeito já foi interrogado e diante de todos os elementos de informação que foram colhidos, a gente já entende que o procedimento possa ser finalizado, ainda hoje eu diria, e remetido ao Poder Judiciário, ao GCRIM no caso. O inquérito sobre o caso deve ser concluído nas próximas horas desta segunda-feira. De acordo com o delegado do Meio Ambiente, falta ainda uma testemunha a ser ouvida. E apesar do suspeito não ter confessado o crime, as investigações da polícia apontam que o vigilante é o autor das agressões. A gente não depende única e exclusivamente de uma confissão do suspeito. Todo o conjunto probatório, todos os elementos de informação que foram colhidos, nos levam a crer que foi ele o autor do fato. E com isso ele será indiciado para responder pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. O caso aconteceu na terça-feira passada em uma das áreas externas desta faculdade particular da capital maranhense, no bairro Turu. Ainda, segundo o delegado, vai ser apurado se a instituição onde a cadela foi agredida também vai ser penalizada. Em sede criminal, não. Por enquanto, de tudo que foi apurado, não há como apontar essa responsabilidade criminal, seja a faculdade, seja a firma terceirizada, essa empresa de vigilância a qual o suspeito era vinculado. Porém, posteriormente, caso o Ministério Público aqui entenda que houve alguma omissão por parte da faculdade em relação a esses animais que lá circundam, poderá ser proposta uma ação civil pública para reparação coletiva.